Gostando a gasolina, da meras gasolina Gente, ela acabou a drenagem! Acabou de soltar a água Acabou a drenagem, já tá se trefugando Meu Deus! Vai filha, vai filha, dá o calço Mais uma filha Mais um soco Tá drenando? Bomba parece não dar conta De novo E lá vamos nós Aê, deu calço hidráulico Ela sempre tem que dar um calcinho hidráulico Eu sempre dou calço hidráulico quando eu tô lavando cobre-leito Se fosse no dia a dia, ela ia ficar assim Tchômin, 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 tchômin Uns dois minutos fazendo isso Por causa que não é apropriado pra edredor Dá pra escutar mais ou menos o barulho da suspensão batendo Dá o soco de novo O vídeo do enxago já saiu Eu espero que ela sente mais do que a intermediária Porque a intermediária é realmente muito curta Já atingiu a velocidade máxima Melhor que do dia a dia No edredom depois eu vou contar quantas rampas ela faz Ó o barulho Ó o barulho de suspensão O que tá fazendo é a suspensão Esse A suspensão Vou fazer ela dar um coiso de cavalo aqui depois A motoreg descartável trocando sono Aquilo ali que tá girando Que cês tão vendo É o tubo da centrifugação O tal que tá girando ali de cinza É o tubo da centrifugação E dentro dessa capa A correia e o motor estão girando ao mesmo tempo Essa máquina é incrível A suspensão dela é incrível E eu ainda pensando que ela ia se bater Começar Começar a dar um soquinho dela aqui Porque a LT60 ali Ela se buga na hora que vai se centrifugar Se fosse com esse cobre-leito aqui E se fosse com esse cobre-leito nela Nossa Nossa Se eu tivesse lavando esse cobre-leito Na LT60 Meu Deus do céu A LT60 já tava Já tava preparando sua entrada no céu Mas realmente Porque do jeito que ela tem o samba Gente Olha a lerdeza da vara Ó Tem tamanho de uma HTC07 E a mecânica dela samba Pra quem não sabe A bomba dela tá carcaceando Não vai demorar Até que eu compre outra Pra substituir ela Gente Eu não posso lavar Como eu posso dizer Um edredom Com uma meia Nessa máquina Que ela já Na hora de se centrifugar Eu já tenho que preparar Uma entrada no céu De como que ela se bate Com esse cobre-leito aí Vixe Já é Aí a sua Aí eu e ela Já tava preparando A entrada no céu Menos a BWK12 Vamos dar o coice de cavalo E vai Aê Esse que é o coice de cavalo Que eu falei Não deu Porque a roupa Tava cobrindo o cesto Só assim mesmo Pra segurar O que tá lá embaixo Fica bem seco O que tá aqui em cima Não muito Tá Por causa que a tendência A tendência da água É subir Por isso que você ia subir Eu colocando a mão Aqui em cima O que é mais engraçado É que o estador Tava girando E a tampa parou Parou A tampa ficou travada Junto com minha mão Fiquei com vontade De pegar a pá Do estador E fazer isso Só Girar Yeah